e aí galerinha sunino drone na área beleza pessoal voando com a vata se não me engano esse foi o meu segundo ou terceiro voo com a vata primeiro eu fiz um teste em casa depois fiz um voo na chácara esse é meu sem contar o teste é meu segundo voo aí é o clube LCVL pessoal aonde eu voo de parapente todo mundo sabe que o parapente é meu hobby número 1 e o drone é meu hobby número 2 eu levei o drone esse dia porque a gente queria filmar um casal de gavião que tem logo aqui na frente de uma árvore onde eu vou passar então a gente combinou de fazer um churrasco aí do dia dos pais e eu fui para voar o drone para tentar se a gente chegava perto desse casal de gavião de águia que tinha logo aqui na frente estou adiantando o vídeo rápido aí para chegar no principal que é o motivo da queda então eu fiquei circulando essa árvore aí ó então eu fiquei junto com um amigo meu Valmir fiquei tentando localizar o gavião a gente não achou provavelmente ele não estava no ninho fui na casa do Valmir aí dei uma filmada achei um quero quero comecei a seguir ele para dar uma brincada galera o susto foi grande achei que o meu bichinho foi para o pau porque foi a quase 50 km por hora a batida então saindo galera logo aí na frente ó aí estava chegando perto da casa do Rodrigo que é um instrutor de parapente mais de 20 anos aí do Ícaro Parapente e quando eu saí da casa dele galera fui acelerar ali no na pista da saída desse condomínio dele fechado de casa e foi onde deu a batida galera vamos acompanhar comigo passando pela casa do Rodrigo dei o contornozinho essa caminhonete dele ali embaixo é que leva a galera lá em cima para decolar de parapente logo aqui na frente já tem a pista para sair do condomínio deles eu baixei o drone e comecei a acelerar eu tinha feito uma atualização de firmware dele e deve ter voltado para metros por segundo porque já tinha colocado quando liguei a primeira vez para quilômetros por hora mas aí fazendo o cálculo eu vi que 15 metros por segundo bateu dava 50 por hora galera olha só eu fui indo virei essa curva agora e acelerei tudo achando que é uma pista reta mas tinha o portão aí vamos ver não tive muito que fazer grata o erro de sensor ali depois impacto detectado vamos ver agora frame a frame galera lá eu vi o portão botei para cima mas mesmo assim ele pegou e a lambada foi grande galera rodou pior deu erro de sensor ali ó depois impacto detectado aí galera desunindo drone beleza vou mostrar para vocês o que que aconteceu com o meu avata 2 o susto foi grande segundo voo com ele o avata 1 nunca tinha batido mas ele estava bem rápido estava um amigo meu do meu lado foi ele que avisou cara tem um portão na frente na hora que eu olhei sim eu só botei a minha grande falha foi porque eu só fiz com motion assim se eu tivesse colocado para cima junto não teria batido é no vídeo como vocês viram vou botar em câmera lenta ele de novo ele levantou e ele pegou a parte somente de baixo do drone capotou e desligou se ele tivesse partido de frente galera teria destruído o drone inteiro eu vou mostrar para vocês aqui ó então como ele pegou só a parte de baixo né o que está inteiro né não quebrou nada ele não bateu essa parte bateu em baixo aqui galera ver se vocês conseguem ver aqui ficou levemente esbranquiçado tá vendo essa ainda bem que não pegou no sensor somente aqui e também aqui um leve branquinho que não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui e aqui obviamente já testei o drone nada aconteceu está perfeito mas o susto foi grande galera que a porrada foi a 50 km por hora né aprovando que o bichinho ele é bem resistente né então marcou bem só nessa partezinha aqui ó beleza galera então é isso aí zune no drone vai ficando por aí e até o próximo vídeo galera valeu